Aquele que conhece o seu dom É muito capaz de ser feliz E buscar Aquele que se nega a observar Parado fica assim no seu lugar Repetir Eu sei que é difícil tudo mudar São tantos os caminhos onde vou parar Mas foi dentro aqui que descobri Tudo que eu preciso para seguir Já posso ver A flor Se abrir Já posso ver A flor Se abrir Música A mente que controla a visão Distante fica ali do coração Confundir De tudo que o universo tem Para dar Os sábios não se cansam de ensinar Só basta sentir Com tudo a tempestade a de chegar São tantos desafios para superar Música Mas tenho a visita do beija-flor Sempre a me lembrar O que eu sou Já posso ver Já posso ver A flor Se abrir 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 Dentro De mim Amém.